Olá, estamos de volta com mais um programa Saber Direito, dessa vez tratando do tema da igualdade das cotas étnicas, mais especificamente ligadas à população negra. Meu nome é Antônio Minhoto, sou profissional em área de Direito Público, lecionando Teoria Geral do Estado, Ciência Política e Direito Constitucional na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Bem-vindos, bem-vindo a todos que nos acompanham agora. O tema do nosso curso, como eu disse, é a igualdade em relação às cotas étnicas e agora nessa última aula nós vamos abordar especificamente o julgamento, havido recentemente agora no STF, justamente sobre a questão das cotas étnicas no ambiente universitário ou nas universidades, nas instituições de ensino superior. Julgamento que teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski, vamos ver isso ponto a ponto. Antes, gostaria de apresentar os alunos que compõem a banca comigo para esta aula, a Suelen, o Yarlays e a Ana Luíza. Sejam tonos muito bem-vindos, obrigado pela presença. Espero que seja aproveitosa a aula. Também gostaria de informar aos que estão nos vendo, os telespectadores, que eventuais dúvidas queiram elucidar sobre essa aula, sobre outras aulas relativas a esse curso, ou mesmo outros cursos do programa Saber Direito. Mande o seu e-mail para saberdireito.stf.jus.br Não esqueça de se identificar, colocar seu nome, os dados, a pergunta que você quer fazer, qual é o professor que deu aquele curso, nesse caso aqui sou eu que estou dando, mas você pode se referenciar a outros cursos, e para que possa ser encaminhado da maneira mais adequada e você possa receber a resposta que você precisa ou que você almeja. Na última aula nós vimos a questão da ação afirmativa no mundo, de uma maneira geral, mas mais especificamente, agora já fechando mais, no caso do Brasil, e mais especificamente na questão das cotas étnicas no Brasil. Procuramos expor os principais argumentos relacionados, especialmente as críticas que se faz a esse tipo de política, e também procuramos dar o fundamento para que essa política tenha validade, para que ela possa existir de uma maneira lícita. Bom, nessa aula agora, como eu já havia dito a vocês, nós vamos repassar ponto a ponto esse julgamento, que foi um julgamento extremamente importante, um julgamento, podemos até dizer, histórico, diante do tema que ele tratava, do momento que o Brasil está passando, e, portanto, vamos ver ponto a ponto de maneira detalhada, para que possamos retirar os ensinamentos que há nesse julgamento, eu posso garantir que são muitos relacionados a essa questão das cotas étnicas. Muito bem, um primeiro aspecto, um primeiro esclarecimento, para que vocês possam, inclusive, depois procurar no site, os que estão em casa, os que estão aqui assistindo, é que esse julgamento se deu na ADPF, ADPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, ele se deu na ADPF 186 do Distrito Federal. O requerente foi o DEM, o Partido Político DEM, Democratas, interessados à UNB, porque o objeto que estava sendo contestado, o que estava sendo arguído como inconstitucional, era a política de inclusão, a política de cotas étnicas da UNB. O relator, como eu já disse, é o ministro Ricardo Lewandowski. Inclusive, há um aspecto que eu preciso pontuar para vocês, aspecto técnico, é que existia uma alegação de que haveria conexão entre essa ação, essa DPF 186, e a ADI, antigamente se falava ADI, a ADI 3197. Essa ADI, ela cuidava da lei que tratava, que permitia as cotas éticas adotadas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, era a lei 4151 de 2003, era uma lei estadual do Estado do Rio de Janeiro, 4151 de 2003, só que essa lei acabou sendo revogada depois pela lei 5346 de 2008. De qualquer maneira, o STF entendeu que não havia conexão entre essas duas medidas, entre essas duas ações. Portanto, foi julgado somente a DPF 186 do Distrito Federal, como eu já disse. Muito bem. Vamos aqui fazer, eu vou citar para vocês, foram várias intervenções iniciais como a miti curia. O amicus curia, no singular, e o amiti curia, no plural, são aqueles que têm interesse na solução da LIDE, algum tipo de interesse. É uma figura que vem sendo bastante utilizada dentro do contexto do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos ler aqui apenas a sustentação oral, alguns pontos também, vamos destacar alguns pontos, da sustentação oral do DEM, do Democratas, da UNB e da AGU, Advocacia Geral da União. Então veja, a sustentação oral do DEM, feita pela advogada Roberta Fragoso, ela vai destacar alguns argumentos, alguns pontos, que para aqueles que criticam as cotas étnicas, são pontos importantes, são pontos relevantes. Vamos lembrar que o DEM é o requerente da ação, ele está propondo essa ação. Logo, é natural que a gente vá encontrar na manifestação da advogada, da Roberta Fragoso, essas críticas, ou algumas dessas críticas. Volto a dizer, volto a frisar, a reiterar que isso aqui são alguns pontos que foram destacados, até porque o julgamento completo pode ser acessado no site do próprio STF. Então veja aqui, um dos argumentos que a doutora Roberta utiliza é que as cotas irão institucionalizar a racialização da sociedade. Argumento que nós conversamos na aula, imediatamente anterior a essa. Não sei se vocês estão lembrados. Essa questão de que a cota vai trazer algo que não existia. O Brasil era livre de racismo, a cota está trazendo esse racismo. Esse argumento não prevaleceu e na minha opinião não havia mesmo como prevalecer. A doutora Roberta faz uma pergunta interessante. Ela fala, qual é a melhor forma de integrar os negros no Brasil? Não é pelas cotas, ela diz. Os países que adotaram as cotas raciais tiveram um século de segregação e racismo formal antes da política de cotas. Essa ideia de postergar a cota, que agora não é o momento disso, que o momento é cuidar do ensino fundamental, isso também é um argumento bastante recorrente nesse discurso crítico a política, esse tipo de ação afirmativa. Esse argumento que ela está usando é um argumento bastante conhecido. Outra questão que nós também falamos disso, tratamos disso, no Brasil não há como se indicar com precisão quem seriam os pardos. Negros, brancos e índios formam um só povo, o povo brasileiro. É essa também, trazendo essa ideia de que vivemos numa democracia racial, sem intercorrência, sem conflitos, sem problemas e nenhuma ordem. A gente sabe que não é bem assim. Bom, na sustentação oral da UNB, falou pela UNB a advogada Indira Quaresma. Aí ela já vai trazer alguns elementos, claro, de defesa das cotas. Então ela disse lá, isso eu acho bastante interessante, a lei áurea não conseguiu transformar coisa em gente da noite para o dia, que eu até falei isso dentro de uma das aulas desse curso aqui. Não conseguiu apagar 350 anos de escravidão. Isso é uma realidade, você imaginar que uma mera, um ato formal vai conseguir modificar a realidade social com essa intensidade. E ela disse também que o diploma universitário resgata a autoestima do jovem negro e mostra aos outros negros que aquilo também é para eles, que aquilo também é possível. é o que eu falei agora há pouco em relação, por exemplo, ao ministro Joaquim Barbosa. Vamos imaginar qual é o efeito que isso tem para um jovem negro. Imaginar que aquilo é possível para ele, de que ele pode chegar a ser ministro do STF, pode ser presidente do STF. Por que não? Isso tem um efeito sobre a autoestima do jovem negro, do jovem pardo, que é tratado como negro, de uma maneira muito marcante, de uma maneira muito positiva. depois pela AGU falou o ministro Luiz Inácio Adams na sustentação oral dizendo o seguinte, a discriminação não é biológica, falamos bastante isso aqui. A questão do racismo é eminentemente cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo se volta contra os hispânicos. Vejam que o argumento utilizado pelo ministro Luiz Inácio Adams é correto porque inclusive na classificação da composição da população americana, o hispânico é tratado como uma categoria à parte. Tem o branco, tem o negro, tem o asiático, tem o hispânico. Para nós soa de uma maneira um pouco estranha, mas realmente ele coloca isso como para fundamentar essa ideia de que não é biológico, é um tratamento social, é uma realidade social, cultural. A UNB, que era a requerida na ação, vem adotando a política de cotas de forma bem sucedida. Os cotistas têm desempenho semelhante ao da maioria, que nós também tratamos disso em relação não só à UNB, mas também à Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, também mostrando, a URJ também, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mostrando que o desempenho é ou similar ou até superior àqueles que ingressaram no sistema normal, no vestibular regular. Como eu disse, então, aqui após o ministro Luiz Inácio Adams, seguiram-se várias manifestações de Amite Cúria, vários se manifestaram, falaram, e, na realidade, não vou aqui ocupar o tempo porque nós temos outros aspectos para serem analisados. Segue-se agora o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que abordou diversos desses aspectos que nós falamos aqui e alguns outros. O princípio da igualdade, diz o ministro Ricardo Lewandowski, precisa ser revisitado. A nossa Constituição Federal, nesse sentido, não se limitou a somente anunciar a igualdade formal, mas garantiu a igualdade material, respeitando as diferenças. Vejam que interessante, quando eu coloquei para vocês no início do curso que o socialismo buscava a igualdade material, vocês poderiam dizer agora, bom, então estamos caminhando para um Estado socialista? Não. Eu diria que não. A nossa matriz é uma matriz capitalista liberal, mas, alguns aspectos de preocupação social estão adquirindo um relevo diferente. Agora, já há uma preocupação de que a igualdade não seja algo simplesmente formalizado. Bom, já que está contemplado na Constituição, podemos ir dormir sossegado, está tudo garantido, está tudo certo. Não é bem assim. E essa ideia vai se repetir muitas vezes aqui nos outros ministros e também no ministro Ricardo Lewandowski. ele traz também um conceito importante, o ministro. As reivindicações baseadas na justiça distributiva, vejam essa expressão, guardem isso que é importante, justiça distributiva, trazem conflitos entre velhos e novos princípios. Seu objetivo principal é promover a inclusão social de grupos que, historicamente, sempre foram mantidos na periferia da sociedade. estão trazendo também essa noção de que você tem aí um embate entre o novo e o antigo e que isso faz parte desse processo. O ministro admite isso como parte, vamos colocar assim, do jogo, do jogo social, entendido dessa maneira. Essas idas e vindas e esse processo em que você tem uma meta maior que é essa inclusão social, que é buscar a harmonia social, buscar uma vivência social mais harmônica, mais inclusiva, mais plural, especialmente como diz a nossa própria Constituição. Vejam que interessante abordando agora também em questão do mérito. O mérito dos concorrentes que se encontram em desvantagem não pode ser aferido sob uma ótica linear em comparação direta com os que tiveram melhores condições. Isso faz parte da busca da igualdade material. Tratamos disso também. Como é que você vai colocar na época, nos anos 60, o presidente Lyndon Johnson, que sucedeu John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que havia sido assassinado em 63, ele dizia isso. Como é que você vai colocar no ponto de largada para correrem a mesma corrida dois indivíduos que não receberam o mesmo preparo? Não é justa essa competição. Você pode falar em competição quando os indivíduos estão em iguais condições, em igual preparo. Aí você vai poder falar numa competição justa. Não é o caso que estava acontecendo em relação aos negros lá nos Estados Unidos e aqui também. Um aspecto também bastante relevante é que o ministro diz o seguinte, uma nova etapa dessas medidas de inclusão é o reconhecimento dos grupos beneficiados com tais medidas, valorizando-os bem como seus aspectos culturais peculiares. Vocês sabem que há alguns estudiosos que usam uma expressão que quem se dedicar a estudar esses aspectos de políticas inclusivas vai se deparar muito com essa expressão que fala da invisibilidade social. O que seria essa invisibilidade social? É justamente a ausência disso que o ministro está falando. Não existe o reconhecimento. O outro não é reconhecido, não é visto, não é sentido por aquele que está interagindo com ele. Quer dizer, você não tem esse reconhecimento formal. Então, essa situação de invisibilidade social. Isso é muito tratado hoje em dia dentro das políticas sociais, especialmente das políticas inclusivas. Inclusive, só fazer um parênteses aqui que eu acho que tem cabimento, em São Paulo, um grupo de alunos, cinco alunos especificamente da USP, da Universidade de São Paulo, fizeram uma espécie de um experimento por conta própria, evidentemente, que é assessorado por professores, mas fizeram, pegaram um dos alunos que era conhecido dos outros estudantes e tudo mais, e pegaram esse aluno e colocaram ele com a roupa, vestiram ele com a roupa de gari, de lixeiro, ou de faxineiro da Universidade, e colocaram para trabalhar no refeitório. Nesse refeitório, ele vestido dessa maneira como faxineiro ou como um agente de limpeza, muitos dos colegas dele que o conheciam, que almoçavam com ele, que estavam junto constantemente, não o reconheceram, simplesmente porque ele estava numa outra função dentro da sociedade, tida ou considerada como uma função, sejamos todos francos, inferior. Então, as pessoas não perceberam quem era, e era um colega, como se fosse um colega seu de classe que foi retirado para fazer aquela função, não foi percebido. Essa questão da invisibilidade social incide sobre isso que o ministro está falando, essa necessidade do reconhecimento que essa população também demanda, que os negros também demandam dentro dessa política inclusiva. Outro destaque do voto do ministro Ricardo Lewandowski vai no sentido de que as universidades brasileiras são também o celeiro dos futuros ocupantes dos cargos públicos e privados do país. Ali se forma olha que importante, a elite do país é preciso enfrentar isso com bastante coragem, com bastante transparência. É na universidade que você vai formar, não é simplesmente ter o curso superior, é ter acesso a situações apostos que expressem em graus variados poder. O conhecimento traz um poder. Isso pode, vai te levar, vai te galgar a ocupar funções diferenciadas posteriormente, que vão estar ligadas de alguma maneira, repito, em graus variados, também a um exercício de uma parcela de poder. Então, essa formação da elite, é importante que para se formar essa elite nós tenhamos um espelho, nós tenhamos uma manifestação de como a nossa sociedade é. E ela é uma sociedade mestiça, ela não é uma sociedade branca. Ela é branca, ela é negra, ela é parda, ela é índia, ela tem a mistura de muitos grupos étnicos. E isso muitas vezes não se espelha, não se vê, não se nota em todos os ambientes ou nos ambientes em que há manifestação de poder, de alguma maneira. Também diz o ministro, todo o ambiente acadêmico se beneficia com a política de cotas e não somente os negros. Comentamos isso em outra aula. A diversidade gera um ganho mais amplo além da inclusão da minoria. É isso que às vezes eu destaco em outras palestras, viajando por aí, conversando com os alunos, vindo nas instituições que quem recebe esse indivíduo que foi colocado dentro do ambiente acadêmico pela cota étnica, esse indivíduo negro, ele também que está recebendo também se beneficia porque ele vai ter contato com o indivíduo que ele, vamos falar de uma maneira aberta, normalmente não tem aquele acesso. Há um sentido de isolamento muitas vezes de convívio e aquele indivíduo não faz parte daquele convívio. Portanto, quando ele ingressa no meio acadêmico ele também traz um benefício para quem faz parte daquela maioria, para quem recebeu um preparo melhor, para quem ingressou pelo vestibular regular. E por fim, o ministro Ricardo Lewandowski diz que as ações afirmativas devem ser proporcionais e transitórias. Isso é um aspecto que está presente praticamente em todos os doutrinadores, mesmo aqueles mais apaixonados que defendem as cotas ou as ações afirmativas sempre colocam esse caráter de transitoriedade. Então diz o ministro, deve ser transitória, eis que com o passar do tempo haverá um resgate da dignidade dos negros e assim desaparecerá a necessidade de manutenção desse sistema de cotas em universidades e deve ser proporcional no sentido de aplicação entre os meios e fins buscados. Então, a ação afirmativa ela deve ter um tempo, deve ser algo com um tempo determinado, com um tempo justo, não há algo que vai vigorar indefinidamente, justamente porque ela tem esse caráter de inclusão. A hora que você consegue dar uma oportunidade melhor, você alcança duas gerações, três gerações, está bom já. Essa é a discussão atual nos Estados Unidos, ou seja, extinguir as cotas. Só que lá nós temos 50, quase 60 anos de políticas de inclusão. Diferente aqui do Brasil que ainda está começando. E diante desses argumentos, o ministro Ricardo Lewandowski julgou essa DPF totalmente improcedente, ou seja, reconheceu que o programa da ONB é absolutamente constitucional, não fere nenhum dos direitos fundamentais, nem o princípio da igualdade dispostos, a igualdade e outros princípios dispostos na Constituição. Muito bem, prosseguindo, o ministro Luiz Fux, que se manifestou na sequência, ele fez uma pequena digressão filosófica e lembrou sobre uma expressão que também é bastante utilizada hoje dentro do estudo das políticas sociais, políticas inclusivas, que é o chamado desacordo moral razoável, ou seja, é preciso aceitar o desacordo, é preciso aceitar o debate, quer dizer, isso não impede que se avance, que se coloque as políticas públicas, que se defenda, é só aquela ideia, mas é preciso admitir também que existe um desacordo moral razoável, vai estar presente, faz parte da sociedade contemporânea. E, em relação ao ministro Luiz Fux, um aspecto importante para destacar, ele diz que a diversidade trazida pelas cotas ajuda a formar um ambiente universitário mais brasileiro. Achei interessante essa colocação do ministro, quer dizer, reflete melhor, reflete de uma maneira mais adequada, reflete de uma maneira mais apropriada, o que é a sociedade brasileira. Você não pode chegar na universidade e ver só pessoas brancas, ou você só vai ver os negros como segurança, ou como faxineiro, ou como motorista, é esse tipo de mudança que está sendo proposta, esse tipo de mudança que está vindo no bojo dessa medida. Interessante que, enquanto o ministro Luiz Fux lia o voto dele, uma pessoa que estava ali assistindo, estava na plateia, interviu no julgamento de maneira não autorizada. Era alguém que estava querendo defender o direito dos índios. E o protesto dele era que, por que nessa ação também não estão incluídos os índios? Na verdade, fica até como um dado curioso, como o julgamento do STF sendo algo público e não tendo nenhum tipo de cerceamento ligado a isso, a pessoa foi lá e aos gritos fazendo uma intervenção dentro do julgamento. Acabou sendo retirado do plenário porque realmente estava atrapalhando o andamento dos trabalhos. Na sequência, votou a ministra Rosa Weber, ela disse o seguinte, poucos pontos que eu vou destacar aqui. O que está em jogo é o tema da igualdade social e não a raça como conceito genético, mas como construção social que ainda torna a grande parcela da população, veja o que eu falei agora há pouco, invisível e segregada. Liberdade e igualdade andam juntas. Essa questão, portanto, da invisibilidade aparece no voto da ministra Rosa Weber, aparece em muitos outros doutrinadores, como eu destaquei para vocês, como é algo importante. A igualdade formal, olha o que diz a ministra, desconsidera as desigualdades concretas, sociais, justamente porque é presumida e abstrata. O liberalismo que inspirou toda essa questão da igualdade formal, ele coloca, ele tem por característica isso. Quando ele se manifesta no campo do direito, ele traz essa ideia da formalidade, que também é bom que se diga, não é algo simplesmente negativo. A formalidade, a forma, ela é importante, basta você pensar no processo, processo judicial, tem uma forma definida, tem que se seguir determinadas formatações, determinados procedimentos, mas quando você parte para a igualdade, realmente fica uma situação, eu diria, até estranha. Está garantida a igualdade formalmente, mas na prática não se vê aquilo. Então, nesse ambiente, prossegue a ministra, a igualdade formal passa a ser um fardo, mantendo a margem os menos favorecidos socialmente. claro, se você coloca algo que só vale, está escrito, está previsto numa norma, está positivado, mas não expressa nenhuma relevância na vida prática, a tendência das pessoas é achar que aquilo é simplesmente uma quimera, um apanhado de ilusões, de pretensões descabidas. A legitimidade do sistema, diz a ministra de cotas, a legitimidade do sistema de cotas é palpável, o ambiente universitário está mais plural. Quando o negocio se tornar visível, política compensatória alguma será necessária. Mais uma vez, ela toca nesse ponto da visibilidade. E agora, nós vemos aqui a manifestação da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, ela teve um voto muito bonito, não muito extenso, mas ela colocou, contou até uma história relacionada à família dela, de umas sobrinhas que eram negras, mas ela diz o seguinte, ela começa com uma frase lapidar, cedo se descobre, infelizmente, que a igualdade pode ter a espessura da pele. Realmente, já começa pontuando, já empresta, já faz um preâmbulo do voto dela bastante marcante, ou seja, há racismo, há discriminação. Então, ela coloca, a igualdade pode ter a espessura da pele. Quem sofre o preconceito e a discriminação vê os valores contidos no preâmbulo da Constituição Federal como retóricas repetidas, consentidas na linguagem, mas erodidas na prática. Se os senhores se dirigirem lá para o preâmbulo da Constituição Federal, realmente aquilo é uma obra poética da máxima força, que coloca os objetivos que vão ser perseguidos, se reuniram aqueles representantes em Assembleia Nacional Constituinte para construir uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada, enfim, há uma série de colocações ali realmente projetando uma sociedade que seja harmônica de fato. Então, ela coloca, olha, se aquilo ali não é tirado do papel para se vivenciar na vida prática, então, acaba sendo erodido, como ela diz aqui, erodidas na prática. Ela diz o seguinte, a igualdade é estática, a igualação é dinâmica, daí o cabimento das políticas, só que ela coloca como políticas compensatórias. Ela diz, a igualdade está lá parada, formalmente garantida, agora, o processo de igualação, de buscar essa igualdade concretamente, esse processo é dinâmico, e como todo processo dinâmico, ele vai ter os seus intercursos, os seus percalços, que deverão ser enfrentados. E ela também diz o seguinte, quando, desde criança, as oportunidades não são as mesmas para brancos e negros, não se pode isso desconsiderar, como se realmente estivéssemos numa democracia racial. Quer dizer, marcou muito esse julgamento, as várias manifestações dos ministros, essa questão de que é preciso sair do campo da formalidade. Eu acho que isso talvez tenha sido o que mais me marcou ao assistir o julgamento. Eu assisti ao julgamento inteiro. Acho que o que mais me marcou foi isso, ver como os ministros estão com essa preocupação de que, olha, precisamos sair desse campo meramente teórico. É preciso concretizar esse direito, que é um direito fundamental, importantíssimo, mas não pode ficar só no campo da retórica, só no campo do discurso. E a ministra, Carmen Lúcia, ela termina o voto dela dizendo o seguinte, as ações afirmativas não são o ideal. O ideal é que todos sejam igualmente livres para serem o que quiser. E isso é um processo, é uma etapa, uma necessidade diante de um quadro onde isso não aconteceu naturalmente. Essa colocação da ministra faz lembrar até o Kant, o Kant dizia isso, que o princípio da igualdade não está em tomar os homens como abstratamente iguais, mas que sejam iguais no exercício da sua própria liberdade. o Kant já dizia isso, século XVIII. Então está dizendo aqui a ministra, olha, não é o ideal, mas é um processo, é preciso caminhar para se chegar a algum ponto, está certo? Percalços serão enfrentados, mas nós temos que caminhar nesse sentido. E ela acompanhou o voto do relator, tal como a ministra Rosa Weber e também o ministro Luiz Fux, também entendendo que a ação era improcedente. O ministro Joaquim Barbosa, existia até uma certa expectativa com o ministro Joaquim Barbosa porque ele tem até um livro bastante famoso sobre ações afirmativas, ele fez um estudo sobre ações afirmativas nos Estados Unidos, mas, surpreendentemente, o voto dele foi até um voto curto, a manifestação dele foi curta, porque o voto do ministro Lewandowski foi um voto extenso e muito bem fundamentado. e fundamentado no sentido, no mesmo sentido defendido pelo ministro Joaquim Barbosa. Portanto, ele, talvez tenha se sentido à vontade para não se estender tanto na sua manifestação. Inclusive, ele começa dizendo o voto do ministro Lewandowski está em inteira sintonia com o que há de mais moderno sobre o tema. E ele diz o seguinte, o que está em jogo aqui é a competição. Quando, quanto mais forte a discriminação e os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem entre o discriminador e os discriminados. Clivagem é divisão. As ações afirmativas são políticas públicas que se votam à concretização da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação. E ele até diz, não somente de raça, também de gênero e outras situações de discriminação. E, nesse sentido, ele também acompanhou o voto do relator do ministro Ricardo Lewandowski, também considerando como totalmente improcedente a ação proposta pelo DEM. Ministro Joaquim Barbosa. O ministro César Peluso veio na sequência se manifestando e disse o seguinte, começou pontuando o seguinte, é importante acentuar que o princípio da igualdade necessita não apenas de uma interpretação, mas de uma produção normativa de equiparação de situações que não podem ser desequiparadas com uma razão lógico-jurídica suficiente. O ministro César Peluso insistiu muito quando ele começou o voto dele, como uma espécie de uma introdução, insistiu muito que ele ia fazer um voto e ia se manifestar e para ele interessava a questão estritamente jurídica. Vamos fazer aqui uma análise técnica jurídica para ver se tem cabimento a essa inconstitucionalidade alegada ou não. Ele procurou se situar dentro desse espectro. E continua o ministro, o acesso à educação é essencial para que se aumente a possibilidade de acesso aos bens produzidos em sociedade. Que eu falei para vocês em alguma aula passada, eu comentei sobre isso. Essa questão do acesso aos bens produzidos em sociedade. vemos aqui manifestado dentro do voto do ministro César Peluso. Como é importante isso, né? A Constituição Federal tutela classes ou grupos em situação de vulnerabilidade econômica. Há, portanto, um tratamento excepcional a tais pessoas em concordância com o princípio da igualdade. Ele destaca também esse aspecto da vulnerabilidade. E ele encerra dizendo o seguinte, as ações afirmativas se voltam para uma realidade de injustiça presente, projetando-se para o futuro. Nesse ponto, inclusive, eu concordo com o ministro nessa colocação que as ações afirmativas e as cotas, elas não visam compensar injustiças passadas, injustiças pretéritas. Elas igualam as oportunidades para que um futuro diferente seja construído. Eu realmente acho que isso faz mais sentido do que ele colocou. E ele prossegue. O que as pessoas são e o que elas fazem depende das oportunidades que elas receberam para se constituir como pessoas. Ou seja, uma pessoa não é um dado isolado em que você toma e diz, bom, você conseguiu ser A ou B exclusivamente como fruto do seu próprio esforço. Sim, mas qual foi a situação que ele enfrentou? Foi a mesma do outro? Do outro? Como é que você vai tratar de uma maneira igual? Voltamos até de uma certa maneira à concepção aristotélica, tratar desigualmente os desiguais. No fundo, não deixa de ser isso. E também, encerrando o voto, o ministro César Peluso acompanhou o voto do relator e julgou a ação totalmente improcedente. O ministro Gilmar Mendes, que veio na sequência, foi o único que pontuou de uma maneira, vamos dizer assim, fez uma ponderação sobre os riscos das cotas étnicas. Ele colocou duas observações que me parecem relevantes para podermos também fazer essa reflexão. O critério puramente racial pode gerar uma distorção. Esse é um ponto a ser discutido. O aspecto socioeconômico precisa ser levado em conta. Concordo com o ministro. Por quê? Você pode pegar aquele rapaz, o jovem negro, que teve acesso a toda uma educação de qualidade, teve um entorno social adequado, equilibrado, teve acesso aos bens sociais produzidos em sociedade e para ele a cota realmente seria algo descabido. O aspecto econômico me parece que tem que ser trazido junto com isso também. Eu concordo com o ministro. E ele também faz aquela questão, ele faz uma menção àquilo que se chamou pejorativamente de tribunais raciais, ele disse, é preciso cuidado com esses comitês de seleção para não se otorgar a um grupo de iluminados o poder de determinar quem é branco e quem é negro numa sociedade altamente miscigenada. Também é uma pontuação que merece toda atenção. é preciso conduzir essa situação de cotas com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção para que não se incorra nesse tipo de abuso, nesse tipo de desvio, de distorção. Curiosamente, apesar de ter feito essas pontuações, o ministro Gilmar Mendes mesmo assim acompanhou integralmente o voto do relator e entendeu que não havia nenhuma inconstitucionalidade, nenhum descabimento, nenhum mal ferimento à Constituição, pela política inclusiva adotada pela UNB. Na sequência, tivemos a manifestação do ministro Marco Aurélio, que começou dizendo o seguinte, a Constituição Federal de 88 foi a primeira a adotar um preâmbulo e é verdade, essa pontuação que o ministro faz ela é correta, ela foi a primeira a adotar um preâmbulo. não nos esqueçamos que os homens não são feitos para as leis, mas as leis são feitas para os homens. É uma lembrança de cunho filosófico, de cunho ideológico, mas importante de se trazer. E ele diz o seguinte, a prática das ações afirmativas pelas universidades públicas brasileiras é uma possibilidade latente nos princípios constitucionais aplicáveis à matéria, ou seja, ele admite como o plenamente possível que isso seja aplicado, que isso seja feito. A correção das desigualdades se nos afigura possível, portanto, façamos o que está ao nosso alcance, porque na vida não há espaço para arrependimento, para acomodação. O ministro aqui quase que faz uma exortação, um alerta, olha, estamos tendo uma oportunidade, é melhor que façamos agora essa oportunidade, mesmo incorrendo eventualmente em alguns pecadilhos, alguns pequenos deslizes, do que percamos essa oportunidade de uma transformação social mais efetiva, mais evidente. Então, ele diz que, essa questão que ele coloca aqui, façamos o que está ao nosso alcance, chegou-nos essa ação, chegou-nos essa questão, vamos analisar, vamos contemplar isso para que alguma mudança concreta seja observada. E também o ministro Marco Aurélio acompanhou integralmente o voto do relator do ministro Ricardo Lewandowski. Tivemos também aqui a manifestação do ministro Celso de Mello, o decano do STF atualmente, o mais antigo, que diz o seguinte, o ato impugnado, o programa inclusivo para negros na UNB, se ajusta de modo absolutamente harmônico com o artigo 2º, inciso 2, da convenção para eliminação de todas as formas de racismo. O ministro Celso de Mello, ele tem uma base de direito internacional fortíssima, uma das maiores, uma das cabeças mais ilustres no âmbito do direito internacional. E ele fez uma ponte muito interessante entre essa questão da política, inclusiva, das ações afirmativas com essa política da UNB, dizendo que essa harmonia existe e que não há nenhuma irregularidade. E ele encerra dizendo o seguinte, as políticas públicas de ação afirmativa se prestam a conferir, vejam aqui mais uma vez usando essa expressão, em caráter temporário, o ministro Lewandowski tinha dito caráter transitório, concretude aos objetivos da igualdade material. Então é isso, as ações afirmativas vão nesse sentido, vamos concretizar alguns valores, ainda que seja de uma maneira transitória, dar uma oportunidade para que esses indivíduos possam acessar bens que não conseguiam acessar anteriormente. E do mesmo modo, acompanhou também o relator e votou pela total improcedência dessa ADPF. por fim, votou o ministro Aedes Brito, ele como presidente da corte não estava obrigado a votar, mas ele votou, participou, e ele começou dizendo o seguinte, o STF já havia sufragado o cabimento de políticas públicas reparatórias para as pessoas portadoras de deficiência. Eu até, eu só discordo um pouquinho desse aspecto que colocou de reparatória, não acho que é bem a reparatória, acho que é igualar oportunidades, você não está na realidade reparando, é reparar dá uma impressão de dano, que já você entra num tema muito mais polêmico. Quando o sentimento de abaixo autoestima é generalizado, esgarça-se o tecido social, o país se instabiliza perigosamente no plano da harmonia, ele está chamando a atenção para que essa questão da baixa autoestima não é algo simplesmente, vamos dizer assim, inofensivo, pode levar a uma situação mais grave. O preconceituoso, diz o ministro, não é apenas obtuso, pois extrai um conceito não autorizado pela realidade, mas é algo imposto à realidade, a ferro e fogo. Além disso, o preconceituoso tira vantagem social e econômica do seu próprio preconceito. Ele chama a responsabilidade, essa situação de preconceito para dizer, olha, não é simplesmente ter o preconceito, o preconceituoso ele também busca um benefício nascido desse preconceito. Além da obtusidade do preconceito, também tem o benefício indevido que ele busca. E, ao final, ele diz, é de rigor constitucional proclamar que as políticas de ação afirmativa têm embasamento na Constituição Federal. São políticas afirmativas de que? Do direito que tem todos os seres humanos a um tratamento igualitário ou igualitariamente respeitoso. e o ministro também acompanhando o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, ele também julgou a ação totalmente improcedente. Esse julgamento, ele foi um julgamento histórico, como eu disse no começo, por algumas razões, mas eu diria, primeiro, pela temática que ele tratou e, segundo, que não pode ser descurado, não pode ser deixado de lado. Foi um julgamento em que os, todos os ministros que se manifestaram foram unânimes. O único ministro que não participou foi o ministro Dias Toffoli, porque ele tinha já emitido um parecer quando era advogado-geral da União. Ele não participou do julgamento. Foram, portanto, dez ministros participando, votando, e o julgamento foi unânime. Ou seja, ele realmente amalgamou, como se fosse num cadinho imaginário, uma vontade expressa por todos esses ministros no sentido buscado e colocou essa política de ação afirmativa como algo a ser contemplado, a ser buscado, a ser prestigiado. Ficou muito claro no julgamento essa questão de uma atitude, de você sair de uma postura passiva, sair de uma postura de simples, primeiro, de sair da formalidade para partir para a igualdade material e também sair dessa questão puramente, desse aspecto puramente formalista e puramente retórico para você partir para uma coisa que concretamente expresse uma mudança efetiva, concreta, dentro da realidade social. Portanto, é um julgamento histórico em relação a esse tema. Acho difícil, sinceramente, que essa temática, primeiro, dentro do próprio STF, não me parece que vai haver uma reversão dessa conceituação. Não sinto que vá ter no futuro, que possa ter uma abordagem um pouco diferente. Achei os votos e as manifestações dos ministros muito perempitórias, muito definitivas, tirando o ministro Gilmar Mendes que fez algumas pontuações importantes, é bom que se diga, fez pontuações, ponderações relevantes, importantes sobre a temática, tirando o ministro Gilmar Mendes, você não ouve sequer uma discrepância, uma, olha, acompanho parcialmente o voto do relator. Não. O relator foi bastante resoluto na sua colocação e os ministros que o acompanharam depois, o acompanharam integralmente, não fizeram nenhuma observação no sentido eu acompanho em parte ou isso eu não concordo ou aquilo eu concordo. Também, há que se destacar dentro desse julgamento a participação, como eu havia falado no começo, dos amiticúria, ou seja, várias instituições que se manifestaram, especialmente entidades de defesa dos interesses dos negros, vários se manifestaram, falaram, participaram, inclusive a própria UAB também participou através do presidente e do presidente Ofir Cavalcante e vários outros se manifestaram também. Então, foi um julgamento muito rico, muito plural, havia uma expectativa muito grande sobre o que poderia ser feito, sobre o que poderia ser manifestado dentro desse julgamento e eu acho que, na verdade, essa unanimidade acabou surpreendendo a todos, até mesmo aqueles que esperavam, que almejavam um julgamento favorável às cotas, eu acho até mesmo para esses, eu mesmo confesso que eu esperava um julgamento favorável, nunca me convenceu que as cotas fossem inconstitucionais. Não estou falando isso porque o julgamento já se deu, é que realmente eu tinha feito um estudo, desenvolvi um estudo sobre isso, uma tese de doutorado e já na tese eu colocava que eu não via como é que poderia ser considerado como inconstitucional, eu achava uma leitura um pouco rasa do princípio da igualdade, essa questão de dizer que as cotas ofendem o princípio da igualdade. De qualquer maneira, eu confesso que eu não esperava que fosse um julgamento por unanimidade e de uma maneira tão resoluta como foi o caso. Agora, penso que podemos caminhar para as perguntas dos nossos alunos presentes aqui no estúdio sobre o tema tratado dentro dessa nossa aula. O julgamento do STF, ele representou um avanço ou um retrocesso na questão julgada? Olha, eu, na minha opinião, eu acho que foi um avanço. Eu acho que o tratamento que foi dado, não somente em relação à política, essa questão da política pública específica aí das cotas, da inclusão, não só por isso, mas também pelo tratamento que foi dado, que eu acho que isso que talvez eu falei agora há pouco me surpreendeu, o tratamento dado ao princípio da igualdade, essa disposição da corte do STF em retirar a igualdade do seu campo formal e dizer, não, precisamos tornar isso um princípio concreto, é preciso tirar isso do campo da retórica e transformar em uma realidade palpável. Então, me parece que o julgamento, nesse sentido, eu acho que foi um avanço, eu considero como um avanço, sim. Há algum significado especial no fato do julgamento ter sido unânime? Olha, eu falei agora há pouco sobre essa questão, eu confesso que inicialmente foi algo que me surpreendeu, eu realmente não esperava essa unanimidade e acho que é evidente essa carga simbólica, quer dizer, o STF se manifesta de uma maneira unânime, o que é raro, vamos ser bem, bastante coerentes e bem objetivos para tratar dessa temática, o STF julga vários assuntos, vejam, julgamos a questão do aborto de feto anencefálico, não foi unânime, da união homoafetiva, não foi unânime, raposa, serra do sol, não foi unânime, temas importantes foram julgados e não conseguimos essa unanimidade. Agora, nesse julgamento das cotas étnicas, essa unanimidade foi alcançada, nós não podemos desprezar isso, não pode ser um dado irrelevante, me parece ao contrário, um dado da máxima relevância e me parece que carregado de um simbolismo muito expressivo, eu acho bastante importante tenha sido unânime. A questão das cotas universitárias por etnia, após o julgamento do STF, tende a se tornar um tema socialmente pacificado? Olha, eu acho que a colocação que você fez, a palavra está bem colocada, tende a ser algo pacificado, se a gente pensar em termos de tendência, a minha resposta é sim, eu entendo que sim, porque você vai esgotando os campos do debate, até não há muito tempo você tinha debates, o debate se dava muito mais no campo do universitário, o campo acadêmico, tinha palestras, então, eram convidados aqueles que defendiam as cotas, os que eram contrários, esse embate se dava muito mais nesse campo, nos jornais, nas revistas, você via isso muito mais fortemente. agora que o STF julgou, e ainda mais dessa forma, de uma maneira tão completa, com tantos argumentos sendo expostos, de uma maneira tão exaustiva, eu entendo que essa tendência vai marcar presença, essa tendência de que seja algo mais pacificado, eu acho que as polêmicas tendem a mitigarem, a darem um certo recuo agora, vai se aceitar mais, de uma maneira mais tranquila, esse tipo de política como algo que veio para ficar. encerrando portanto aqui a nossa aula, fazendo um resumo, procuramos aqui expor, procuramos expor aqui a questão do julgamento que houve no STF, como eu disse agora há pouco, um julgamento emblemático que trouxe várias ideias, várias conceituações, vários conceitos relacionados a esse princípio da igualdade e também a essa política pública inclusiva da ação afirmativa, procurando destacar os pontos principais que vieram ou foram transmitidos através desses votos, os votos dos vários ministros e também as manifestações em plenário, as sustentações orais do próprio requerente, do DEM, a sustentação oral da representante da UNB, da advogada da UNB, do ministro Luiz Inácio Adams, do advogado geral da União, desculpa, se manifestando pela advocacia geral da União, então todos esses argumentos foram trazidos e para nós podemos vislumbrar o ponto em que estava essa consideração, esse julgamento pelo STF. Me parece, como eu disse, que o tratamento dado foi adequado, foi um tratamento pelo menos, isso eu acho que ficou bastante claro, não se discute, foi um tratamento exaustivo, os argumentos foram trazidos, aqueles que criticavam as cotas também foram levados em conta, aqueles argumentos contrários às cotas, mas acabou prevalecendo essa ideia, repito, da igualdade, sair do campo da retórica, sair do campo do discurso e tornar-se algo mais vivo, algo mais concreto, palpável, que se expressa efetivamente na vivência social. Então, esse foi o resumo da aula que nós tivemos agora. Para aqueles que tiverem dúvidas, que estamos assistindo, nossos queridos telespectadores, quiserem mandar e-mails, nosso e-mail, como vocês já devem saber, mas vamos repetir agora, é saberdireito arroba stf.jus.br Quem quiser rever essas aulas, essa aula, as anteriores que integram esse curso, quiserem assistir outras aulas relacionadas ao Saber Direito. O nosso endereço na internet é, no canal do YouTube, www.youtube.com barra saberdireito aula para assistir a essas aulas que compõem esse programa que estamos assistindo e outros que você queira assistir. E também, eu aproveito para convidar que você também acesse, prestigia e amplia o seu conhecimento através dos outros programas da família Saber Direito, o mesmo endereço www.youtube.com barra saberdireito debate e saberdireito responde. Só troca o final. Estamos encerrando o programa, estamos encerrando também o curso. Agradeço a atenção de todos vocês, você que está nos acessando, do seu escritório, da sua casa, da sua universidade, você que é professor, você que é aluno, você que é pesquisador. Agradeço muito a sua presença, a sua participação nisso, pode enviar através dos e-mails a sua participação, a sua crítica, as suas questões, indagações. E eu agradeço também à TV Justiça pelo espaço concedido para que possamos ou para que tenhamos podido desenvolver durante essas cinco aulas esse tema tão importante da igualdade ligado à questão das cotas étnicas. E nos encontramos numa próxima ocasião. Agradeço a todos a atenção. Até uma próxima, se Deus quiser.